Fala rapaziada, aqui é o Frustic Game e hoje galera eu venho trazer novidade né, e últimas novidades do Yordi Buzz Drive Simulator, beleza? Quando ele começa o vídeo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal também, beleza? Eu vou estar tentando chegar na meta do 1k e 100 aqui no canal, beleza? Então, bora lá né, para as últimas notícias do game né? Bom galera, pra quem não sabe né, o jogo irá lançar hoje né, hoje de noite se eu não me engano Umas 6 horas da tarde se eu não me engano É pelo que eu vi né, lá no vídeo dos youtubers aí né, que eu sou inscrito que o jogo irá lançar hoje 6 horas da tarde, beleza? Bom galera, pra quem tá perguntando aí né, que horas o jogo vai lançar, eu já falei, beleza? O jogo irá lançar pela noite né, o jogo já tá privado na Play Store Agora né, só falta chegar a hora né, para eles estarem lançando o jogo, para todo mundo estarem jogando, beleza? Tem alguns youtubers que já tem a beta né, pra eles jogarem e testarem o jogo né Então eu não tenho né, eles não liberam pra mim né, mas fazer o que? Então galera, essas foram as últimas novidades, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa seu like aí e se inscreve aqui no canal, beleza? Então galera, falou!